Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPONDE! Essa edição é mais de um que especial, hoje o Carioca está super feliz depois da nossa vitória, primeiro Reverse Sweep da história do CBLOL. E a primeira pergunta já vai incluir então o Carioca e o Tim. É pergunta para todos, mas eu acho que faz sentido ter direcionada para os dois. Qual foi a lógica utilizada no draft do segundo jogo? Não vejo no Brasil, principalmente, Nidalee e Lucien encaixando bem. O Cacá responde isso aí, mano. Era algo que a gente tinha treinado bastante. São piques que você tem que jogar bastante agressivo em volta da pressão do Lucien e da Nidalee. Você tem que tentar criar bastante coisa early game, senão você acaba tomando scale, você acaba ficando mais fraco com os outros piques. Basicamente, se você não conseguir criar vantagem, o pique se torna um pouco inútil e não dá certo. Foi o que aconteceu, a gente não conseguiu criar muito. Daí a gente ficou even com outro time, ficou igual e acabou que foi ruim. Você diria que são campeões então, que se tiver de igual para igual já está perdendo? Sim. A próxima pergunta é para o robô do PNG Reckless. Pô, nessa semana nós vimos na LEC e na Liga Francesa o pique de Darius contra composições com muitos tanques. Você acha que seria viável picar nessas condições? Cara, acho que dá para jogar de Darius. O Darius deu pentakill na LEC. Depende muito do jogador. O jogador tem que ser bom de Darius e entender o campeão. Mas, em geral, ele mata muito fácil esses campeões milisões. E se você tiver uma composição boa, até que dá para encaixar ele. Mas, em geral, se a outra composição tiver muito kite ou muita range ou muita coisa assim, é bem difícil de encaixar ele. Acho que foi mais uma situação bem específica mesmo que ele apareceu. Quem sabe, se não tiver uma situação muito boa, ele não apareça de novo. Você acha que dá para jogar de gols de flash sem TP ou não vale a pena? Acho que competitivo não dá nessa Liga que acontece. Muito bem. A pergunta para todos é... Acho que vai ser bem unânime o sentimento, mas a pergunta é da Tiamar. Qual é a sensação de um reverse sweep nos playoffs? Quem quiser responder essa pode ir, por gentileza. Ai, Tim. Você está quietinho hoje. Ué? Tim. Oi. Bom dia. Bom dia. Foi normal, mano. O jogo foi... A série foi fácil, controlada. Então... Não teve emoção, não. Lucy, qual foi a sua sensação depois desse come-back na última semana? Hum... Eu estava quase morto. Depois de jogar o jogo. Tino disse que era fácil. Sim. Um pouco. Ok, temos outra pergunta para você, Lucy. Por que a healing suporte desapareceu de competições como Nami ou Soraka? Ah... Porque é difícil de contestar apenas Herod e Drake fight. Também é difícil de ter vision, como face check, algo assim. Mas por causa do jogo em breve, certo? Sim. É, mid game eu prefiro ter um alistado que ter uma Nami também. Mano, eu não sei como fazer para esses bonecos voltarem, velho. E olha a Leoninha sem item ali, durando 10 segundos viva. A Nami zona full build. 50 barra 0 em 5 minutos. Você olha para ela na mão. Pergunta para todos, do Hugo Henrique. Eu vou direcionar para você, Carioca. Como estava o psicológico de vocês depois da Laude Abil 2-0? Como manter a mente limpa para chegar no terceiro jogo e ganhar jogando bem, como vocês fizeram? Apesar de estar 0-2, eu estava bastante confiante ainda. O time estava bastante confiante. A gente sabia que a gente não tinha jogado ainda, praticamente. A gente não tinha mostrado o nosso jogo. Quando a gente jogasse para valer, aí sim a gente ia ver como que a gente ia estar na série. Porque, tipo, praticamente eles jogaram os dois jogos sozinhos, os dois primeiros jogos. A gente ainda estava confiante. A gente sabia que a gente ainda tinha coisa para mostrar. A gente... Eu acho que a gente conseguiu entender eles bem na série também. A gente viu o jeito que eles jogavam, um jeito... Os dois primeiros jogos eles jogaram de um jeito só. Então a gente conseguiu se ligar nisso e conseguiu planejar coisas para jogar contra. Eu estava tranquilo até. Eu sabia que a gente não podia errar. Claro que eu não estava o mais calmo possível. Mas eu ainda tinha bastante confiança que a gente podia virar a série. Psicóloga foi fundamental, vocês acham? Eu acho que ela ajudou bastante, sim. Muito bem. Pergunta para todos. Como é que TT, acho que você responde a essa muito bem? Que é a voz da experiência. Vocês estão me chamando de velho, cara? Não, eu falo de experiência. Está na flor da idade. Pergunta do Haru. Você acha que é um erro repetir tantas vezes o mesmo campeão em uma série, como foi o caso da Jinx? Tipo, é difícil saber porque... Playoff é muito questão de confiança, de como foram os treinos. E eu diria que é muito questão de confiança do jogador. Que ele já tivesse jogado dois jogos. Ele ganhou os jogos com o boneco e tal. Beleza. Ele começou a perder. Só que provavelmente era um pique muito de conforto. Que ele tinha treinado muitos e muitos jogos. E estava confiante. Então, sei lá, cara. Eu acho que chega num quinto jogo. Ou coisa do tipo assim. O cara vai muito para a zona de conforto. A maioria das vezes. O cara continua pegando é porque ele está muito confiante. Então, sei lá. Não acho que é um erro. Só não deu certo. Justo. E até vou para a próxima pergunta. Que também é para você. Que é justamente sobre a questão de confiança. Ao escolher o Draven o pique. Ele foi emocional ou consciente? Muita gente achou que você tinha tiltado e pegou o Draven. E felizmente deu bom o pique. É. Um pouco do que eu acabei de falar na outra pergunta. A gente já não estava numa situação das melhores assim. Onde a gente não poderia cometer mais erros. Ou perder partida. Eu acho que pegando o Draven. Dá um pequeno boost assim de confiança. Acho que não só para mim. Como para o time também. Porque ele sabe que eu sou muito confiante com o boneco. E sei lá. Eu vou estar com até mais ânimo assim. Jogando a partida. Então, sei lá. Não acho que um pique assim no playoff. Ele envolve muito mais do que só o campeão pode trazer assim. Em jogo. Tá ligado? Ele traz muitas coisas também fora de jogo. Como psicológico. Da pessoa. Emocional. Etc. Etc. Então, acho que o Draven foi um mix assim. Dessas coisas. É muito bem. Acho que o playoff é muito sobre isso também. Como o jogador lida com a pressão. Acho que foi um exemplo de calmaria. Não sei se todos os times conseguiriam voltar de 1-0-2. Tanto que foi a primeira vez que aconteceu no CBLOL. Não é à toa. Muito difícil. Robô. Pergunta do Manuel Ferreira para você. Nos jogos que você tava de Camille, tava no plano de jogo? Ou foi por causa do momento da partida que você decidiu, entre aspas, guivar o top e descer para o mid? Cara, não tava no plano. Foi basicamente as janelas que eu consegui ver no jogo. E eu vi que eu ia conseguir arregaçar o mid dos caras. Ficando um pouco atrás na lane. Eu sabia também que ele tava... Ele calteirou com Mordekaiser. Mordekaiser é o campeão que ele é muito forte no 1-1. Só que ele não é tão bom no jogo depois da lane phase. Ele é literalmente só para 1-1. Eu sabia que não ia mudar tanto. Eu ficava com muita vantagem sozinho. Ou tentar pegar vantagem sozinho. Que eu ia perder para ele um contra um do mesmo jeito. E eu sabia que eu conseguiria zaralhar o mid dos caras. Então... Zaralhei o mid dos caras. É isso. Vem na voz da experiência também. Sabendo a adaptação dentro de jogo. Pergunta para todos do Marco Antônio. Vou começar pelo topside do mapa também. Foi notório que o nervosismo do 02 não abalou vocês. Mas qual o segredo para o primeiro reverse sweep da história do CBLOL? E parabéns para vocês. Qual foi o segredo? Teve algum segredo? Sim. Acho que o segredo foi a adaptação, né? A gente entendeu como a gente tava jogando. Viu o que a gente tava fazendo de errado. E se adaptou e deu certo. Teve uma mágica assim. Não é? Foi wow. A gente teve que mudar alguma coisa, né? A gente não continuou fazendo a mesma coisa dos dois jogos que a gente perdeu, tá ligado? É, não mudou bastante. Principalmente draft, assim. Que as mudanças que a gente fez de draft fez a gente jogar de um jeito bem diferente. Curiosamente a postura dentro do jogo pareceu completamente diferente também do terceiro em diante. Você concorda, Tinho, Carioca? Concordo. Acho que nos primeiros jogos a gente tava mais tomando play. Tipo, não tava... Tipo, a primeira play sempre era dos caras. E depois a gente começou a procurar mais coisa no mapa, mais coisa no jogo. Então acho que teve um pouquinho de mudança de postura também. Lucy, você estava nervoso para o terceiro jogo? Ah, não. Cara, eu juro que não parecia que a gente tava 0-2, tá ligado? Então, Carioca. Pergunta do Juan pra você. É visível a sua alegria em picar o D. Quando ele tomar rework, o que você espera que ele não perca pra não perder essa paixão pelo campeão? O que faz eu gostar do D é... Tipo, claro que ele é ser forte pra caramba. É... Eu espero que ele não perca o dano que ele tem em early game, não perca muito do clear dele. Acho que essas coisas são as principais e... Ele ganha um dash, né? Vai ficar balanceado. Não, se ele ganhar um dash eu vou ficar feliz pra caramba, mas... Eu acho que o principal ponto que eu gostar do D é tipo, o dano que ele consegue dar em early game. Tipo, eu consigo lutar contra qualquer boneco e o clear dele. Se essas coisas continuarem tipo, iguais, eu vou estar suave ainda com o D. Tim, pergunta da Luiza pra você. Por que a LeBlanc parou de ser uma opção pra você no competitivo? Ahn... Mudou muitos itens. Antigamente você fazia bastante CDR, early game, já rushar uma Rabadon. Hoje em dia a Rabadon tá muito caro. Já estragaram a build. Deram até uns buffzinhos ou outros ali no champion, mas mesmo assim... 2021, Control Mage... Aquela história de sempre, não tem conta. É o método de Control Mage, você acha? Então, tá saindo um pouco. Tava mais no meio do split, pro começo do split ali. Falando do CBLOL. Mas tá forte ainda. Oriana, Syndra, Victor, agora que tá aparecendo bem mais. Continua sendo mais forte. Pergunta para o PRTT do Crawl. Você acha que com a Jinx no meta, o Kog pode aparecer com uma resposta direta? Não. Até porque Jinx era uma resposta pra Kog, cara. O post twist. O Kog mau, ele não consegue trocar dano contra a Jinx no late game. Porque o Kog mau, ele é muito bom pra derreter front line e Jinx tem muito burst. E range muito alto também. Então, ela consegue bater de frente com o Kog mau. E você acha que é melhor o Conquistador ou o Ritmo Fatal? Cara, pra ser sincero, eu não tenho certeza ainda. Porque a galera tá usando o Conquistador pra Jinx. Eu prefiro o Ritmo Fatal. Robô, pergunta do Marcola. Como é lidar com hate desnecessário? Não sei o que falar, sinceramente. Eu acho que faz parte do nosso trabalho. Se você quer ser um jogador e não quer tomar hate, você tá no lugar errado. E, não sei, acho que cada um lida de um jeito. Eu, particularmente, sou bem tranquilo. Eu não me afeto por isso. Eu, claro, sempre busco entender a galera que realmente tá fazendo crítica construtiva. Tem uma galera que só quer hatear mesmo e daí é horror e eu não tô nem aí. Tem uma galera que realmente quer entender, quer passar algum tipo de feedback, alguma coisa. E eu, particularmente, tento sempre entender. Mas, em geral, se a galera só é, tipo, só quer dar hate mesmo, acho que faz parte da profissão. E vida que segue, bola pra frente. E é isso. A próxima pergunta é para todos, mas eu vou começar com você, Lucy. Havia algum momento na série que você sabia, por certeza, que você ia ganhar? O que? O primeiro jogo? Eu já tenho certeza. Nós vamos ganhar. Muito confiante. Na verdade, eu sabia antes do jogo. Pra mim, eu tinha certeza, certeza, certeza. Quando a gente levou os caras top lá. Eu também, peraí. Eu apertei o tab e eu vi o Atrox lá, todo cagado e falei, acabou. Mas daí ele pegou dois triple kill. Mesmo assim, eu apertei o tab e ele tava com o mesmo item que eu. Eu falei, ah, acabou. Quando eu vi aquele draft ali ser montado, eu vi o Azir de Cleans e falei, acabou. Vai morrer esse cara aí. É, durante esse jogo, o Twitter tava um silêncio. Quando o Atrox começou a matar todo mundo, o Twitter ficou animado do nada, de repente. RTT, pergunta do Victor. O que que passou na sua mente quando deixaram a Kaisa open pro Blueside, sendo que seu histórico nesse split é de 100% de winrate com ela? A galera aqui ainda tava em dúvida, cara. Será que a gente pega a Kaisa? Será que não sei o quê? Eu falei, mano, só pega o boneco? Ô, TT. A gente tava tentando desviar qual pique eles iam deixar, né? Também. Acho que podia ser Lilia ou Alistar ou Kaisa. Sim, sim, sim. Eu tava tipo, mano, não vai deixar Kaisa se Alistar open. Aí, do nada, o cara deixa Kaisa. Pega. Pergunta pra todos, do Giovanni. A última pergunta desse pen responde hoje. Não entendi muito bem por que que ela é pra... Tá bom, uma pessoa pode responder. Aí os outros vêem se concordam ou discordam. Quem é o jogador que mais dá a call pra ir pra cima dos caras e fazer objetivos? Acho que... O Lucius, pá? Não sei. Depende, mano. Eu sou o cara de shouting, galera. Eu preciso parar os robôs, às vezes, você sabe? Eu vou também. Last game, he was too much. Muito bem, esse foi o pen responde dessa semana. Agora, se tudo der certo... Agora, se tudo der certo no próximo pen responde, a gente vai estar feliz novamente. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seus comentários, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.